Pessoal, a próxima questão fala sobre o procedimento do Tribunal do Júri. Só lembrando que o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial dentro do Código de Processo Penal. Então ele tem regras próprias. Por isso, a questão aí da VUNESP 2018, Ministério Público do Estado de São Paulo, analista jurídico. Então eles dão aí cinco proposições e eles querem saber qual delas é a certa e quais são as erradas dentro do procedimento do Tribunal do Júri. Vamos começar com a primeira? Então diz aí a letra A. O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença, o Conselho de Sentença são os sete jurados, tá pessoal? Então o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecederam a publicação da lista geral, essa é a lista geral dos jurados que foram convocados, né? Aqueles que foram escolhidos para ser jurados, não será excluído em casos de comprovada necessidade. Então isso contraria o que diz o 426, parágrafo 4, que diz o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecederam a publicação da lista geral, fica dela excluído, tá bom? Então não é a letra A porque ela não dispõe aquilo que é o correto perante o que nosso Código de Processo Penal estabelece com relação ao Tribunal do Júri. Letra B. A lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Perfeito, reproduz o 426, caput. A lista geral dos jurados está aí, o 426, que fala exatamente o que a letra B estabelece. Então a letra B é a correta. A letra C, não. Aí ele diz, ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do MP. Receber os autos de onde? Vem da primeira fase do Tribunal do Júri, da pronúncia, tá? Então uma vez pronunciado o réu na primeira fase, inicia-se a segunda fase. Aí o presidente do Tribunal do Júri, o juiz-presidente, recebe os autos que vieram lá da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, que é aquele juiz da admissibilidade, juízo de prelibação, que a gente chama de judicium acusaciones no processo penal. Então vamos lá. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do MP ou do querelado? Não. Então vamos ler o que é certo. Isso aqui está errado. Por quê? Principalmente as oito testemunhas, está aí, até o máximo de cinco, não oito. Então diz lá, vamos ler o artigo. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do MP ou do querelado, aliás, do querelante, no caso de queixa. Como é que pode ter uma queixa num procedimento do Tribunal do Júri, se crime doloso contra a vida é de ação penal pública incondicionada? Sim, aqui fala assim queixa, mas é a queixa subsidiária. É aquela queixa que tem lugar quando, eventualmente, o Ministério Público não propõe a ação penal no prazo que lhe competia. Aí a vítima passa a ter a legitimidade, ação penal privada subsidiária. Então quando ele fala em queixa, aqui querelante, no caso de queixa, é queixa subsidiária. E do defensor, para no prazo de cinco dias apresentarem rol de testemunhas, que irão depor no plenário, até o máximo de cinco. Então cinco testemunhas vão depor no plenário. Cinco testemunhas vão depor no plenário, não oito, como está na nossa questão. Oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então esta é errada. Letra D. Nos casos de desaforamento, o que é desaforamento? É tirar de um foro e passar para outro. Então o nosso Código de Processo, ele diz, em algumas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Penal, se desafora o julgamento pelo Tribunal do Júri. Seja quebra de imparcialidade, perigo, excesso de serviço e uma série de questões que ensejam o desaforamento. Tirar de um foro e passar para um outro foro. Então tira de uma comarca e passa para outra comarca contígua, mais perto, ou mais uma outra comarca onde os motivos do desaforamento não subsistam. Tem um capítulozinho do desaforamento no Código de Processo Penal interessante dar uma lida. Então nos casos de desaforamento, requerido por alguma das partes, poderá ser ouvido o juiz-presidente caso o relator assim julgue necessário. Então onde está errado? Ele diz, poderá ser ouvido o juiz-presidente. Será ouvido o juiz-presidente obrigatoriamente, quando a medida não tiver sido por ele solicitado. O próprio juiz-presidente do Tribunal do Júri pode requerer, na verdade, solicitar o desaforamento. Pode ser requerido pelo MP, pela defesa, tá bom? Letra E. Excesso de serviço não justifica o desaforamento. É uma das justificativas do desaforamento. 428 está aqui. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço. E tira de lá e passa para um outro foro que tenha menos serviço. Logo, o júri vai ser realizado mais rapidamente. Esta é a ideia. Portanto, nós temos a letra B como sendo a correta. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no nosso canal, deixem aí o seu like, façam seus comentários, que também é muito importante para nós, e clique aí no sininho para receber as notificações. Ok? E aí